Olá pessoal, nesse vídeo vou mostrar para vocês mais algumas dicas e truques do macOS para você ficar sabendo de tudo. Então fique comigo até o final desse vídeo e você vai ver mais 15 dicas e truques para você poder utilizar no seu dia a dia. Meu nome é Alex e você está no Vlog Tech. Bora lá? No vídeo anterior dessa série eu passei 20 dicas bem legais do macOS. E se você não assistiu esse vídeo ainda, vou deixar aqui em cima um card para você poder acessá-lo. E no vídeo de hoje vou te passar mais 15 dicas bem legais do macOS para você poder melhorar e muito o uso do seu Mac. Mas antes de a gente ir para a tela do meu Mac, dê um like nesse vídeo. Assim o YouTube sabe que esse conteúdo é relevante e vai mostrar para mais pessoas. E se você não é um assinante, assine o canal, clique no sininho para receber notificação toda vez que eu colocar um novo vídeo aqui. Então agora vamos para a tela do meu Mac. A primeira dica é o seguinte, se nós formos aqui nas preferências do sistema em notificações, aqui no Não Perturbe a gente pode programá-lo. Então eu posso botar que é das 10h às 7h a Não Perturbe e tal. Legal, né? Mas tem um jeito rápido de a gente colocar o Não Perturbe. Aqui em cima, na ícone da central de controles, olha só, a gente tem o Não Perturbe. Se eu clicar nele, eu ativei ele. Está vendo a lua aqui? Legal. Mas eu posso também clicar aqui na setinha e aqui escolher um desses tipos. Posso colocar o Não Perturbe por uma hora, até amanhã ou sempre ativado. Está vendo? Rapidamente, então aqui pela central de controle, a gente consegue ativar o Não Perturbe. Legal, né? Próxima dica, a gente vai aqui no Finder, nessa janela. Acessamos o meu Downloads. Tenho todas essas imagens aqui e eu quero renomeá-las, mas de uma vez só. Eu seleciono todas elas. Clico com o botão direito. E dou aqui, Renomear. Está vendo? Aqui aparecem as opções, olha. Eu posso substituir o texto, adicionar texto, o formato deles. Vamos lá. Substituir texto. Então eu posso buscar, por exemplo, como, substituir por fazer. Então, olha, ele vai trocar toda a palavra como por fazer. Não é isso que eu quero, tá? Então, eu quero adicionar texto. Vamos ver. Adicionar texto também, não é o que eu vou querer, mas eu vou explicar para vocês. Se eu botar aqui, VlogTech, por exemplo, e falar que eu quero colocar ele antes do nome, VlogTech Underline. Está vendo? Se eu der um renomear aqui, vamos fazer isso para você ver. Renomeei. Olha, ele colocou o VlogTech Underline no começo de todos esses arquivos. Bem legal, né? Mas vamos voltar lá em renomear. Por último, eu quero formato. Aqui sim. Eu quero nome e índice, ou nome e contador, a gente pode usar. O nome e data. Onde? Depois ou antes do nome, o número. Então, arquivo 1png. Está vendo o padrão? Então, eu quero, na verdade, nome e contador. Então, está vendo? Arquivo, que eu posso botar aqui também, VlogTech. Então, ele vai colocar VlogTech 0001. Eu posso falar onde eu quero iniciar esse número, se eu quero iniciar no 10. Posso botar antes ou depois. O número fica na frente, está vendo? Então, você tem várias opções aqui para você renomear em quantidade os seus arquivos. É bem legal, né? Eu vou dar aqui para vocês verem. Renomeei todos os arquivos ao mesmo tempo com uma sequência, está vendo? Posso dar um comando Z e eles vão voltar tudo para o anterior, que é o VlogTech no início. Legal esse recurso, né? Agiliza e muito quando você precisa renomear grande quantidade de arquivos. Ainda nessa janela, eu vou mostrar aqui para vocês alguns recursos do Quickluck. Por exemplo, a gente sabe o básico, né? Que é, se a gente está com o arquivo selecionado e eu dou a barra de espaço, olha só. Eu vejo aqui o Quickluck dessa imagem. Eu posso aqui em cima riscar, fazer anotações nele, rotacionar, compartilhar. E até abrir isso com pré-visualização, preview. Legal. Um outro recurso que a gente tem do Quickluck é o seguinte. Eu posso clicar Option, Command, Y e ele vai abrir para mim já em fullscreen. Aí eu dou o Ask, ele fecha, está vendo? Então, eu posso em outra imagem, Option, Command, Y. Ele vai me dar um preview em fullscreen. É só dar um Ask e ele sai. Um outro recurso dentro do Quickluck é o seguinte. Eu dou a barra de espaço e eu estou vendo aqui a pré-visualização. Se eu quiser abrir ela direto, eu posso clicar aqui e abrir em pré-visualização. Ou dar Command, O. Automaticamente, ele já abre aqui para mim, está vendo? A diferença aqui é o seguinte. Eu abri no preview a imagem, mas ele manteve o preview aqui. Olha só. Se eu fechar aqui e eu vier de novo na imagem, dar um espaço. E eu clicar aqui, abrir com pré-visualização. Veja que ele abriu e ele fechou o preview atrás. Está vendo? Tem essa pequena diferença. E um outro recurso do Quickluck. Vamos supor que você está aqui nos stacks. Está vendo? Eu tenho aqui os stacks da minha pasta Downloads. Aqui embaixo. Eu clico nela e eu vejo todas as imagens. Está vendo? Mas eu quero dar um Quickluck. Quero ver essas imagens. Se eu clicar, na verdade, ela vai abrir no preview. Então, só de fazer o rollover do mouse por cima e clicar na barra de espaço, eu já consigo ver as imagens. Olha que legal. É só eu passar o mouse em cima, não preciso clicar em nada e dar na barra de espaço, ele já mostra para mim aquela imagem. Ou qualquer outro arquivo que você possa dar uma pré-visualização. Entendeu? Bem legal, né? Então, continuando aqui ainda, falando do Quickluck, se a gente clicar nessa imagem, eu posso também dar um Command Shift P. Veja, ele abre aqui do lado um preview com as informações. Está vendo? Eu posso crescer um pouquinho. Então, Command Shift P. Eu fecho, aí eu vou em outra imagem. Se eu quero ver alguma coisa ou um preview maior dela, Command Shift P. Olha só. Legal, né? Eu posso fazer isso em qualquer arquivo que ele me dá um thumbnail um pouquinho maior, um preview. Bem legal, né? O macOS, ele não tem um gerenciamento de tela tão poderoso. Por isso que a gente usa vários aplicativos, como eu uso o Mosaic, que é um aplicativo que vem já com o Setup, e eu uso muito ele para gerenciar minhas telas. Mas, ele tem um básico. Vou mostrar para vocês aqui agora. Olha só. Estou com essa janela do Finder aberta. Se eu passar o mouse e parar em cima do verdinho, veja que ele fala entrar em tela cheia, posicionar janela à esquerda da tela. Então, se eu clicar aqui, ele vai jogar para mim aqui na esquerda. Mas, em full screen, coisa que eu não quero nesse momento. Então, eu posso vir aqui, dar um ESC, ele volta. Eu posso vir aqui também, com a tecla Option, modificar, tá vendo? Então, eu não quero... Quando você está sem a tecla Option apertada, ele vai jogar tudo para full screen. Se eu clicar o Option, ele vai mover para mim para o lado, sem ser full screen. Então, eu posso mover para a direita, para a esquerda. Posso reverter, ou seja, ele volta para o original. Posso jogar para a direita, tá vendo? Então, você tem um pequeno recurso aqui para poder gerenciar suas telas. Nada muito avançado, mas é legal. Um outro recurso legal do Finder aqui na janela dele, é o seguinte. Eu posso vir aqui em aplicativos, e pegar, por exemplo, um aplicativo que eu uso bastante, e quero ter um acesso fácil a ele. Com a tecla Command, eu posso arrastar e colocar ele aqui na barra. Está vendo que ela está tremendo? Porque eu estou usando aqui. Eu posso botar vários aplicativos aqui, se eu quiser. Calc Bot, legal. E aí, agora, é só eu utilizar esses aplicativos a hora que eu preciso. Eu estou com a janela aberta, eu quero chamar a calculadora. Eu clico aqui, ela abre, tá vendo? Mesma coisa com o Basecamp. Eu posso clicar e ele já carrega para mim. Olha que legal. Outro recurso legal aqui dentro da janela do Finder, é o seguinte. Eu estou no modo listagem, eu vou botar no modo coluna. Legal. Aí, eu clico aqui na pasta. Veja, eu tenho os arquivos aqui, downloads. E aí, eu quero abrir essa barra. Veja que eu estou abrindo a coluna somente nas imagens. Se eu quiser abrir todas juntas, é só eu segurar o Option. Veja, eu abro todas elas juntas, proporcionalmente, na largura de todas. Então, eu consigo mexer com a largura de todas as colunas de uma vez só. Vou selecionar uma imagem aqui, vou segurar para vocês verem. Está vendo? Eu ajusto para ficar certinho na minha janela, equilibrada as três colunas. Então, para fazer isso, é com o Option. Bem legal, né? Agora, eu vou falar de umas dicas para capturar tela no Mac. Se você não sabe, o Mac tem alguns atalhos de teclado para você capturar tela. Se você der Command Shift 3, na verdade, ele captura... Está vendo aqui embaixo? Ele apareceu um preview. E aqui está, ele capturou as duas telas que eu estou... Eu tenho dois monitores, né? Então, o Command Shift 3, ele captura a tela inteira do Mac OS. Vou apagar aqui, ó. Um outro recurso é o Command Shift 4. Aí, está vendo? Ele vira essa cruz para você poder selecionar. Então, eu seleciono esse pedaço. Se eu soltar, ele copiou esse pedaço. Está vendo? Ainda no Command Shift 4, a gente tem alguns recursos. Por exemplo, se eu vou arrastar eu perto do Shift, ele mantém só na horizontal. Está vendo? Se eu soltar, ele mantém tudo. Se eu segurar o Option, ele faz centralizado. Está vendo? Eu não quero capturar esse pedaço. Eu quero capturar um outro pedaço, eu seguro com a tecla de espaço. Está vendo? Eu consigo movimentar o quadrado. Eu venho para esse canto, por exemplo, que eu quero capturar. Você consegue posicionar melhor a área que você quiser. E aí, captura. Por último, se eu continuo com o Command Shift 4, dei o Command Shift 4. E aí, eu aperto a tecla de espaço antes de arrastar. Veja só. Ele vai capturar a janela. Então, ele está capturando essa janela aqui para mim. Então, vamos lá. Capturei essa janela. Aí, o detalhe é o seguinte. Ele deixou transparente e com a sombra. Se eu quiser sem isso, é muito simples. Eu dou o Command Shift 4 novamente. Dou a barra de espaço para selecionar a janela. E capturo apertando a tecla Option. Veja só. Está vendo? Ele capturou a janela certinho, sem o sombreado. Olha a diferença. Esse aqui está um PNG transparente, com a sombra. E esse aqui está só a janela. Legal, né? A dica agora é o seguinte. Você está digitando alguma coisa e você precisa colocar algum emoji nesse seu texto, nesse seu conteúdo. Você vai usar a tecla Command, Control, Espaço. Veja, ele traz para a gente a janela dos emojis. E aí, você pode escolher o que você quiser. Então, eu posso botar esse, Control, Command, Espaço. Posso escolher outros, tá vendo? Então, você tem um acesso rápido aos seus emojis. Bem legal, né? Agora, eu vou dar algumas dicas um pouquinho mais avançadas que a gente vai fazer no terminal. Ou seja, com linha de comando. Vamos para a primeira coisa. Abrir o terminal. Aqui, a gente vai trabalhar com as linhas de comando. Todos os comandos que eu colocar aqui, eles vão estar aqui embaixo, na descrição desse vídeo. Para vocês poderem copiar e colar aqui, beleza? O primeiro deles é que eu posso mudar ou escolher o tipo de extensão de arquivo que eu quero na hora de capturar uma imagem. Esses aqui que eu capturei na dica anterior, são tudo PNG. Eu posso vir aqui, então, Default, Writes, toda essa instrução, Type, JPEG. Eu posso usar aqui, JPEG, PNG, TIFF e PDF. Se eu rodar isso agora, a partir de então, os meus arquivos que quando eu fizer uma captura de tela, vai ser JPEG. Legal, né? Próxima dica aqui do terminal é a seguinte. Vamos supor que você quer baixar algum, fazer algum download da internet e você não quer que a sua máquina entre em Sleep. Então, é simples. Você vai digitar aqui, ó, Caffeinate e dá Enter. Enquanto você não der Ctrl-C ou ainda fechar o terminal, o seu Mac não vai entrar em Sleep. Veja que ali no terminal ficou parado a nossa iconezinha do mouse ali, ó. Não fez de novo uma nova linha, ou seja, ele está rodando. Se eu der um Ctrl-C aqui, ó, ele para, tá vendo? Agora voltou ao normal o Mac. Então, é um recurso que você pode usar quando você precisa fazer alguma coisa que o Mac não pode entrar em Sleep. Uma outra dica aqui no terminal ainda é o seguinte. Você que tem aqueles Macs que é de 2016 a 2018, você reparou que quando você liga ele, não faz o pan do Mac. Eles tiraram isso. Com esse recurso, você pode voltar a deixar esse som quando eu ligar o seu Mac. Você vem aqui e coloca, ó, sudo nvram startup mode 0% 0. Com esse recurso, vai voltar a fazer aquele barulho se o teu não tem. A dica agora é o seguinte. Eu quero colocar uns espaços no meu dock para organizar minhas ícones. Por exemplo, por assunto delas. Olha só, você vai colar essa instrução. Ela é comprida, mas tem a descrição aqui do vídeo. Você pode copiar e colar. A hora que você rola ela, pode ver que dá uma piscada porque ele reinicia o nosso dock. Mas olha só, ele colocou um espaço aqui, tá vendo? Que eu posso arrastar para onde eu quiser. Quero colocar aqui, por exemplo. Você pode fazer isso quantas vezes você quiser e vai colocando espaço no seu dock. Olha lá, mais um que eu posso colocar aqui, por exemplo. Então, você pode reorganizar o seu dock e deixar... Fica mais legal, né? Na minha opinião, deixar separadinho os ícones dos aplicativos que você usa. Legal, né? Ah, e se você quiser arrancar esses espaços, é só você arrastar aí para cima. E você remove eles, tá vendo? Ainda no dock, a gente pode fazer o seguinte, ó. Direto pelo terminal. Eu vou dar aqui um recurso que eu até expliquei no vídeo anterior, que é o Command-Alt-D. Olha só, esse recurso fez o meu dock ficar auto-hide, né? Ele fica escondido e quando eu chego lá embaixo, ele aparece. Você pode ver que ele tem toda uma animação acontecendo. Você pode tirar essa animação. Você pode vir aqui e colar essa instrução aqui, ó. Colocando essa instrução, vamos lá. Ele reiniciou o dock. Veja, ele fica sem animação agora, ó. Ele fica... Aparece. E para a gente voltar a animação, auto-hide, delay, float, né? Com essa outra instrução, você retorna o seu dock para como ele era. Essa dica agora é nas preferências do sistema. A gente pode ir aqui, ó, em protetor de tela. Aqui embaixo, a gente tem os acessos rápidos. Então, por exemplo, eu quero botar um acesso rápido aqui em cima, ó. Vou botar esse lado aqui. Para ele iniciar o protetor de tela. O que acontece? Toda vez que eu mover meu mouse lá para o canto superior, vai entrar protetor de tela, tá vendo? Legal. Mas, eu posso vir aqui e colocar para ele fazer isso com a tecla de atalho também. Eu estou pressionando, por exemplo, o option. Então, se eu selecionar ela agora, só vai funcionar, se eu colocar lá, não funciona nada. Só vai funcionar agora quando eu estiver com o option pressionado e eu botar lá, tá vendo? Aí ele fez o protetor de tela. Então, você pode definir um tanto o option, como pode definir os dois aqui, ó, command option. É só você segurar e selecionar, tá vendo? E aí, é um modo de segurança para você poder usar, né, os cantos rápidos, mas com uma tecla de atalho. Porque, às vezes, você esbarra lá com o mouse e entra já direto no seu protetor de tela e você não quer. Então, é bem legal. Você pode vir aqui embaixo, por exemplo, ó, e bloquear tela, por exemplo. Se você esbarrar lá embaixo sem ter um atalho, você ia bloquear a sua tela sem querer. Dessa maneira, você pode, propositadamente, segurar a tecla option e bloquear a sua tela lá embaixo. Legal, né? Esse é o segundo vídeo de uma série de três. E se você ainda não viu o primeiro vídeo, clique aqui em cima no card para assistir agora. Ele também está bem legal, tem 20 dicas lá de macOS. E se você quer assistir esse e outros vídeos, assine o canal. Clique no sininho para receber notificação toda vez que colocar um novo vídeo aqui. E se você chegou até aqui, dê um like nesse vídeo. Assim, o YouTube sabe que esse conteúdo é relevante e vai mostrar para mais pessoas. E se você também tem alguma dúvida ou ainda alguma outra dica para a gente usar no macOS, deixe aqui embaixo nos comentários. Por hoje é só, pessoal. Muito obrigado e até a próxima. Transcrição e Legendas por Querida Criança e Legendas por Querida Criança de Deus.